Minha minerada, olha só que bacana, foi reinaugurada a 125 Companhia da PM no bairro Grajaú, que faz parte do 22º Batalhão. A volta da companhia faz parte do projeto Revita-Cia e quer melhorar as estruturas da polícia para atender melhor a minha, você, enfim. Mais conforto, mais segurança, mais atenção, mais efetividade, acompanha comigo. Foguetes e banda de música para inaugurar a nova companhia. A 125, que atende a nove bairros da região oeste de Belo Horizonte, foi totalmente revitalizada, com pintura nova nas paredes, troca do piso e instalação de forro no teto. Janelas mais largas melhoraram a visibilidade e a circulação de ar. A nova estrutura também conta agora com banheiros para o público interno e externo e com ambientes mais confortáveis para atendimento a quem chega para registrar boletins de ocorrência. A reforma do prédio custou 122 mil reais. O militar, ele estando motivado com as instalações e em condições melhores de trabalho, ele tem condições também de me dar uma melhor prestação de serviço para essa sociedade que tanto necessita do nosso empenho. Durante a solenidade, o subcomandante da PM, coronel André Leão, apresentou um novo modelo de uniforme que será usado pela corporação por um período de experiência e poderá ser adotado definitivamente se for aprovado pela tropa. Vira trazer maior conforto ao policial militar. O tecido é o dry fit, que absorve o suor em contato com o colete, traz mais conforto ao policial militar. A calça muda um pouco também, tirando o elástico externo e colocando o elástico interno. E é uma calça mais tática, com bolso à frente, para poder trazer maior conforto também ao policial militar. São ações que vêm sendo desenvolvidas pela polícia militar para tornar Belo Horizonte a capital mais segura do sudeste do Brasil, que tem reduzido em muitos seus índices de criminalidade. Saiba que grande parte desse resultado se deve ao trabalho integrado da polícia, além das bases comunitárias de segurança e de um amplo sistema de inteligência que está fazendo toda a diferença na vida de nós, mineiros. Tudo isso faz parte do programa Mais Segurança do Governo de Minas Gerais, que soma forças ao policiamento já existente. Além das 86 bases móveis equipadas com câmeras de vídeo monitoramento, rádios e tecnologia de ponta, há também 172 motos de patrulhamento e 344 novos policiais em ação. Para você conferir a lista completa de endereços dessas bases comunitárias móveis, acesse o site www.policiamilitar.mg.gov.br. A segurança que a gente precisa e temos cobrado já está nas ruas com o programa Mais Segurança do Governo de Minas Gerais. Parabéns mais uma vez pela iniciativa da reabertura de mais uma companhia aí. Vem comigo, minerado. A polícia civil prendeu sete homens...